Nesse vídeo eu vou pedir para você ficar o máximo que der, se possível, por favor, fique até o final, porque é um vídeo importante, eu preciso de você, e você que acompanha sempre o canal sabe que não é sempre que eu falo isso. Eu vou passar um vídeo bem curto aqui para você dar uma olhada, pode ser que alguns de vocês já tenham visto, mas mesmo se você já souber da história, eu vou pedir para você continuar assistindo, por favor. O nome desse garoto que você acabou de ver chorando é Adão, ele foi humilhado enquanto trabalhava, foi humilhado por alguns idiotas que não receberam educação em casa, e enquanto estava sendo humilhado, o outro ria, zombava, com a nota de dois reais no rosto dele. O Adão tem 14 anos de idade, ele estuda de manhã e vende o cremosinho, como é chamado na cidade dele, e alguns chamam de sacolé, geladinho, enfim. Ele vende na parte da tarde, pega a bicicleta dele, com o isopor dele, e sai para ajudar a família, já tem um ano que ele faz isso. Essa cena triste aí, aconteceu na cidade de Grajaú, no Maranhão. Eu conversei um pouco com ele, e também com a mãe dele, ontem, por telefone, e já já eu falo sobre isso. Depois desse episódio de humilhação, alguns policiais militares foram até a casa do Adão, e compraram todos os sacolés que ele tinha, e distribuíram entre as crianças no bairro. Os policiais que você está vendo aí agora, nessa foto, eles foram lá, compraram os sacolés para ajudar, deram algumas palavras de apoio ao Adão, à família dele também. E eu também falei com alguns desses policiais, com o soldado Célio Henrique, também Roberto Henrique, e o Wesley Son Alves. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por essa iniciativa de vocês, obrigado por divulgarem essa história. Logo que eu vi esse vídeo pela primeira vez, essa não foi a primeira, me deu um nó na garganta. O garoto chorando, sendo humilhado por estar trabalhando. Eu sei o que é ser um garoto e não ter 10 centavos para comprar um pão. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é faltar em casa, ter vontade de comer um biscoito e não ter. Eu já vivi isso há muito tempo. Tempo esse que passou, mas que me ensinou muito. E não tem escolha. Você se vira como pode para colocar dinheiro dentro de casa, como faz o Adão. Aí, além de ter que conviver com as dificuldades dentro de casa, vendo o sofrimento da mãe e dos irmãos para sobreviver, a luta diária ainda é humilhado por fazer o certo, por estar trabalhando, o que os outros garotos deveriam fazer também. E está lá ele chorando e outro com uma nota de 2 reais, fingindo se ele vai pegar ou não, fazendo aquela palhaçada toda. Há 3 dias, se não me engano, eu fiz um post na comunidade do YouTube pedindo para que as pessoas me ajudassem a conseguir o contato da mãe do Adão para a gente ajudar o garoto de alguma forma. Esse é o print que você está vendo aí. Como a gente já ajudou muitas pessoas aqui no canal, algo que a gente faz sempre aqui. Você que segue o canal há muito tempo sabe que isso é comum. Eu recebi muitos e-mails e assim consegui chegar até os policiais, depois até a mãe dele. Foi assim que eu consegui o contato através de vocês que me ajudaram. Só que nesse tempo que eu fiz esse post e as pessoas estavam me mandando, alguém tirou o print desse texto que eu escrevi e disseram que o Gustavo Lima havia escrito e que ele faria uma reforma na casa do Adão. Eu não tenho dúvida do tamanho do coração do Gustavo Lima. Já vi ele ajudando algumas pessoas, mas nesse caso não tinha nada a ver. Ele nem estava sabendo da história. Agora deve estar porque muitas pessoas marcaram ele no Instagram. Mas foi um engano. Eu, feio desse jeito aqui, confundiram com o Gustavo. Coitado dele. E isso já foi postado em muitas páginas no Instagram e também no Facebook. Enfim, se o Gustavo quiser ajudar, melhor ainda. Que ótimo. Eu conversei com a mãe do Adão e conversei também com ele. É uma família muito simples, um garoto tímido. Quando eu quis ajudar no início, eu fiquei esperando um pouco, porque nem conta no banco eles tinham. Fizeram a campanha, colocaram alguma ajuda na conta do soldado que transferiu para a conta da mãe dele. E eu entrei em contato para a gente ajudar de alguma forma. Liguei para confirmar os dados. Ela já tinha conta no banco quando eu falei com ela. E eu confirmo isso para as pessoas não caírem em golpes. Infelizmente, acaba aparecendo um monte de gente criando um monte de conta e um monte de Instagram para tentar se aproveitar da situação. E eu tento ser o mais seguro nisso possível. Então, eu peguei a conta da mãe dele, o CPF. Falei que vamos tentar ajudar de alguma forma. Talvez não dê para reformar a casa. Talvez sim. Aqui no canal, se somadas às campanhas, a gente já arrecadou aqui mais de um milhão e meio de reais. Nós, eu e você, já ajudamos muitas pessoas aqui. Tempos atrás, o cantor Ferrugem me ligou, alguns meses atrás, e ajudou a gente numa campanha com o Matheus, no combate ao câncer, com 50 mil reais. Eu não tinha falado esse valor até hoje, mas o Ferrugem ajudou com 50 mil reais. Muitas pessoas se unindo pelo bem, e vamos ajudar mais uma vez, como de costume. Não tem valor mínimo. Você ajuda com o valor de quantos sacolés você compraria para ajudar o garoto. Ah, eu compraria 10 sacolés, compraria 5, não sei. Se não me engano, o valor é de 2 reais, posso estar enganado. E dá para a gente tirar uma conclusão, uma lição nessa história do Adão. Ela ensina uma coisa. É que em muitos momentos da vida, acontecem algumas coisas ruins que trazem algo maravilhoso em seguida. Eu tenho um filho autista, como muitos de vocês sabem, e defendo a causa. Dias atrás, viralizou uma conversa no WhatsApp de uma mãe de uma criança autista. E a outra pessoa que estava falando com essa mãe dizia para ela que não ia convidar a mãe, nem a criança autista, para a festinha de aniversário do filho dela, porque o filho dela era problemático demais. Mais um caso de humilhação. Nessa semana que passou, a ministra Damares fez uma festa para o Arthur. O garoto autista, o nome dele é Arthur. O Arthur foi humilhado por não ser convidado para uma festinha dos outros. E acabou ganhando uma festa feita pela autoridade máxima do país, o presidente da república. E ainda ficou conhecido no país inteiro. Primeiro veio a humilhação, veio o preconceito, e depois ele ganhou uma festa, mas sem dúvida muito melhor do que a festa do outro menino que ninguém nem sabe quem é. E agora o caso do Adão, que a família dele durante a semana nem imaginava o que estava por vir de ruim e muito menos o que estava por vir de bom, foi humilhado e agora vai receber e já está recebendo muito mais do que ele poderia imaginar. Dias de humilhação e dias de honra. Lucas 14, 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E o mesmo vale para você. Está ruim hoje? Seu trabalho é um trabalho que não recebe o reconhecimento, que deveria? Você é desprezado por não ter status? Não te dão valor, porque aparentemente você não tem o que oferecer em troca? Você tem ensino superior, mas está trabalhando, vendendo trufa? Pensam que você é inferior, porque é manicure, barbeiro, ou porque está com uma pastinha debaixo do braço entregando currículo? Continua. Continua sendo honesto. Faz a sua parte. Você pode estar chorando hoje, mas não vai ser para sempre assim. Minha história é um exemplo disso. A do Arthur é um exemplo disso. A do Adão é um exemplo disso. Sua colheita também vai chegar. Mas dessa vez, está na hora da colheita do Adão. Eu vou deixar a conta da mãe dele na descrição, conta que peguei diretamente com a mãe dele, nome, CPF, tudo aqui. E depois eu digo se a gente teve um bom resultado. Será que vai dar para comprar uma casa? Eu não sei. Só depende de você e do outro lado. Nós sempre conseguimos ajudar as pessoas aqui. Dessa vez, eu tenho certeza que não será diferente. Eu conto com você. Eu peço que você, de alguma forma, para o teu controle, já que tem algumas outras pessoas ajudando, que você me mande o comprovante do seu depósito. Se você me manda por e-mail, me manda como um print no Instagram, por favor, faz isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui e também vou deixar no primeiro comentário do vídeo o número da conta, tudo, o nome, o CPF, o banco. E também vou deixar o meu e-mail aqui e o meu Instagram para você me mandar esse comprovante. E agora chegou a sua hora de plantar o bem e pode ter certeza que também vai chegar a sua hora de colher. Muito obrigado mais uma vez. Desde já eu te agradeço. Tchau, tchau. É da vida, né? A gente tropeça, mas a gente levanta e continua a caminhada, viu? Você é um herói. Você é um exemplo, não só para os teus irmãos aqui, mas para todo mundo aqui. Tchau, tchau.